Vamos partir para as perguntas da galera, então, chat ferveu, aproveite e manda ver, vou pedir a produção, pode ser, Jussara? Pode, pode ser. Tá bom, vamos lá, manda ver a produção. Primeira pergunta, Débora Stock, em um meio ainda predominantemente masculino, como encorajar as mulheres a quebrarem a barreira da síndrome de impostora? Nossa, que bacana, Débora, síndrome da impostora. Pouca gente conhece esse jargão, né? Então, o que é essa síndrome da impostora? É a falta da... É quando a gente olha para uma pessoa e a pessoa tem uma falta de autoestima para desempenhar a função. E quando a gente fala da síndrome de impostora atrelada à mulher, é essa falta de autoestima em ambientes tradicionalmente masculinos. Então, como é que normalmente, qual é o caminho comum, né? Para encorajar, qual é o caminho comum que as pessoas tomam rumo a essa síndrome da impostora? É o que? É copiar o modelo masculino, né? É a mulher que transforma o seu comportamento e passa a atuar quase que como homem, e muitas vezes trabalham com cargas horárias muito altas. Para quê? Para meio que compensar esse sentimento de incapacidade ou de baixa autoestima, tá? Então, falando do meu caso, aí é a minha particularidade, eu escolhi tentar usar a sensibilidade que eu fui conquistando ao longo do tempo para olhar para os modelos de gestão e falar assim, olha, esse aqui é bacana, eu quero seguir, não, esse aqui é bacana e eu não quero seguir. Isso dá para ser feito olhando tanto para o modelo masculino quanto para o feminino. Mas o que é super importante? Escolher um mentor. Ter alguém para que você possa conversar sobre os seus temas, suas angústias, e muitas vezes o mentor não vai ser alguém da empresa, ele não precisa ser da empresa, ele não precisa ser da sua área, mas alguém para você poder debater e poder trazer os anseios e cada vez mais também trabalhar nesse tópico de autoestima. E para as meninas e para as mulheres que estão começando a carreira, é super importante ver mulheres em posição de liderança, porque aí sim elas sabem que elas podem chegar lá, que isso é possível, isso é um caminho possível. Então é bacana, não é comum ver as pessoas falando da síndrome da impostora, mas isso é algo coletivo e que as mulheres passam por isso em maior ou menor grau, é nato de você estar em um ambiente que não é o ambiente que em teoria seria o seu. Obrigado. 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 Obrigado.